Sua primeira aparição foi em 2018, agora é oficial. A Ford apresenta o SUV Territory, com a ambição de ganhar uma boa fatia do mercado. Vamos conferir? Queridinhos do consumidor brasileiro, os SUVs continuam ganhando espaço no mercado nacional e agora o segmento recebe uma opção de peso que vai mexer muito com quem já estava na praça. Chegou ao Brasil oficialmente. Esta semana, com todas as pompas e muita tecnologia, conforto e conectividade, o Ford Territory. A aposta da montadora para ganhar uma boa fatia desse importante mercado mundial. O Territory chega como modelo 2021 em duas versões, SEL e Titânio. Ambas com motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDI a gasolina de 150 cavalos e transmissão automática CVT com trocas manuais de oito marchas simuladas. O motor, com intercooler, injeção indireta de combustível e comando de válvulas variável acionado por corrente, foi calibrado especialmente para o combustível e estilo de dirigir dos brasileiros. O novo SUV oferece um bom conjunto de equipamentos. Além da câmera a 360 graus de visão panorâmica, bancos dianteiros com resfriamento e aquecimento, carregamento sem fio para celular, conexão sem fio para e-porker play e luz ambiente configurável em sete cores. O Territory SEL vem com rodas de liga leve de 17 polegadas. O Territory Titânio se diferencia visualmente pelo teto pintado de preto, rodas de liga leve de 18 polegadas, maçanetas cromadas e retrovisores com luzes de aproximação e rebatimento elétrico. A central multimídia SyncTouch do Ford Territory, desenvolvida exclusivamente para o Brasil e a América do Sul, tem a maior tela da categoria, modos de exibição personalizados e é a única a oferecer conexão sem fio com o Apple Airplay. O Territory também é o único da categoria entre os concorrentes diretos, com o modem embarcado para acesso e comando remoto do veículo, usando o aplicativo Ford PES no celular e o novo sistema Ford PES Connect. Ele permite travar e destravar portas da partida acionando o ar-condicionado, checar a pressão dos pneus e o nível de combustível e localizar o veículo remotamente, além de receber alertas de funcionamento do veículo, de acionamento do alarme e dar acesso ao manual do proprietário digital. O novo SUV da Ford vem com seis airbags, controle eletrônico de estabilidade e atração Advanced Track, assistente de partida em rampa, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, aviso de uso de cinto de segurança para o motorista e passageiro, ganchos Isofix e espelho retrovisor interno eletrônico. O piloto automático adaptativo com Stop Go permite selecionar a velocidade e quatro níveis de distância do veículo à frente. A função Stop Go freia o veículo totalmente quando o trânsito para e volta a acelerar automaticamente em paradas de até três segundos, aumentando o conforto em viagens. O alerta de colisão frontal com frenagem automática, o alerta de saída de faixa, o alerta de ponto cego, o estacionamento automático e os faróis com acendimento automático são outros assistentes que auxiliam o motorista a dirigir com mais conforto e segurança. Ele tem ainda um painel de instrumentos inteligente totalmente digital com tela colorida de 10 polegadas que pode ser personalizada em três temas. O Ford Territory foi desenvolvido em parceria com a JMC e refinado pela Engenharia Brasileira para atender as preferências e condições de uso do mercado nacional. Esse trabalho envolveu cerca de 150 engenheiros e técnicos e mais de 100 mil quilômetros rodados em testes de campo em diversas regiões do Brasil, além de mais de 10 mil horas de validações em laboratórios e pistas especiais. Legenda Adriana Zanotto